12 horas e 30 minutinhos, o almoço já tá começando a aprontar, né? E aí, o que vai ser hoje o rango aí? Dá só uma olhada, porque agora a gente tem uma dica pra você que vai acompanhar, tá acompanhando o programa da comunidade, e aí em relação à refeição, ao tempero especial que você pode colocar aí na tua comida. Dá só uma olhada, Marcinha. Natal com amor Sazon. Natal, época de festas e de boa comida, e aí com o Sazon tudo fica mais mágico e saboroso pra sua família. Nesse período encantado, Sazon irá apresentar você e a sua casa. Basta enviar uma foto criativa com o Sazon, pra concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto ainda vai levar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto. Olha aqui elas aqui, olha. E no fim de dezembro, as melhores fotos, as três melhores fotos, vão concorrer a super prêmios. São eles, primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas. Segundo lugar, um jogo de jantar. E terceiro lugar, um micro-ondas. A premiação vai ser no dia 23 de dezembro. Vai cair numa sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro vai ser junto com o de dezembro, no dia 23. Mas todas as semanas de novembro e dezembro, a gente ainda vai sortear e vai entregar uma cesta com produtos Ajinomoto, pra foto mais legal da semana. Sazon, pode variar, pode repetir. Pri, quem é a ganhadora de hoje, hein? Olha, Marcinha, a ganhadora do Sazon de hoje é a Amanda do Socorro, do Caçanheiras. Tem uma foto dela, coloca aí na tela. Olha só, preparando aí a super mãe, mostrando. Ela já tá aqui no estúdio. Amanda, pode entrar aqui, trouxe aí o filhão, né? Quer dizer, o filhinho. Como que é o nome dele? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, já está aqui no estúdio. Amanda, olha ali pro seu Carlinhos. Me diz aí o que que era naquela panela. Era uma jardineira? Eu acho que era jardineira. Almôndegas. Almôndegas. É o preferido do meu esposo. É mesmo? Ele não enjoa de comer? Não. E aí você usa o Sazon? Uso o Sazon, né? Mas o meu preferido é o Nordeste, que serve pra um vatapa maravilhoso. Ótimo. E agora vai ficar melhor ainda, porque a senhora acaba de ganhar uma cesta Sazon. Alisson, traz aqui pra gente. Amanda vai caprichar agora, viu? Como é o nome do seu marido? Eduardo. Seu Eduardo, dá só uma olhada. Obrigada, viu, Alisson? Segura aqui deste lado. Tira aqui. É assim mesmo. Ao vivo, como é o nome do seu marido? Eduardo. Seu Eduardo, agora vai ficar melhor aí com o tempero Sazon, tem azeite. Foi até seu marido que atendeu, né? Quando a nossa produção ligou. Manda um beijo pra ele então e já diz aí, faz o convite pra ele, que agora vai ficar melhor ainda, porque tem tempero de sobra aí. Amor, espera que ele vá tapar. Maravilhoso. Tá vendo aí, seu Eduardo? Muito obrigada, viu, Amanda? Seu filhinho aí. Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui. Dá não? Dá pra dar? Ai, meu Deus. Senta aqui, senta aqui. Ele quer sentar no estúdio, viu, diretor? Sente lá. Ai, meu Deus. Caindo. Senta. Tá vendo? Eu tenho sim, diretor. Eu sou mãe puxiça. Eu tenho o Brian e a Valentina na casa da minha mãe, meus sobrinhos. Fica aí, tá, meu filho, meu amor. Amanda, obrigada, viu? Muito obrigada. Agora a gente vai com o que, diretor? A gente vai pro agora, premiado, que tá chegando a hora do almoço. Vem aqui, Valfran Leão. Muita gente já aprontando, colocando o prato na mesa, colocando o feijão. E eu vou aproveitar e chamar a sua atenção pra você ligar. Tá começando a almoçar? Já diz que aí, 3307-3950. E você tem que lembrar que não pode dizer alô, tem que dizer bolo da vovó Tereza. E você vai ter a oportunidade de levar pra casa esse bolo sabor limão, que a dona Verônica e o seu Salustiano prepararam com muito amor, viu? Olha só, é um mousse de limão, tem casquinhas por cima. O bolo tá fresquinho, daquele jeito e vai bem, viu? Em qualquer hora, seja sobremesa, seja no fim da tarde. E lembrando, você tem que ligar durante a programação apenas pra uma linha, 3307-3950, que a gente vai atender você aí. Tem muita gente ligando aí, produção. Como é que tá aí as linhas? Alinha, né? Já tem alguém, então? Vamos lá. Não diga alô, viu? Alô? Vamos lá, Mãe Tereza! Ela é o meu bolo, diretor! Não dá pra falar pra ninguém. Quem é? Célia! Dona Célia! Tá vendo, dona Célia? Ela não tá com o volume, não, né? Com tanta energia assim. Dona Célia é da onde? Petrópolis! Petrópolis! Olha aí, o bairro de Petrópolis, sempre assistindo o programa. Dona Célia, então, vai ser sobremesa? Vai ser no fim da tarde? Qual vai ser o horário aí que vocês vão degustar desse bolo aqui? Tá ok, obrigada! Diz aí, dona Célia, qual é o horário que a senhora vai comer e não me deixa no vácuo? Agora! Ah, é agora? Já vai vir buscar, então? Vou vir buscar! Então tá certo, fica na linha que a produção vai entrar em contato pra você vir aqui buscar o bolo de limão da vovó Tereza. E amanhã tem mais, fica ligado. Hoje já foi, mas amanhã tem mais agora premiado e você pode também acompanhar. Vem aqui comigo, Valfran! Valfran ali de olho no bolo, eu sei que tu quer, Valfran, o bolo. Mas a dona Célia do Petrópolis já levou, não tem jeito. Agora a gente vai voltar, gente, a falar da comunidade. O Bruno Fonseca está em outra parte do bairro trazendo outras informações dos problemas que andam por lá, tirando a paz dos moradores. Bruno, é isso mesmo? Pois é, Priscila, a gente volta a falar aqui do Amazonino Mendes, na zona norte de Manaus, da rua 79 agora, onde os moradores procuraram a nossa equipe, né, pra falar sobre o problema dos bueiros a céu aberto, que é um problema crônico aqui na cidade de Manaus. Não existe só aquele bueiro que a gente mostrou na primeira entrada aqui no programa agora. Tem também um outro bueiro, né, que também é na rua 2B, a parte da tampa dele já está quebrada, causando, podendo causar, né, pra quem transita aqui pelas ruas do Amazonino Mendes, uma queda, a pessoa pode cair. Enfim, a gente agora vai falar sobre um outro problema aqui, já na rua 79, que é uma rua que liga a rua 2B. É a rua esburacada. A rua, ela está assim, está com esse problema de infraestrutura, as pessoas vêm com os carros, dirigindo e podendo causar aí também qualquer tipo de acidente quando está aí em uma certa velocidade. A gente vai conversar com o morador aqui agora, o Seu João, que também mora aqui na rua 2B, com a 79. Seu João, o problema do esgoto, né, aliás, do bueiro a céu aberto é um problema que causa constrangimento pra vocês também, né? É verdade, nós solicitamos as autoridades pra que elas possam resolver esse problema pra nós, né, porque ainda não aconteceu um acidente mais grave. Mas eu posso dizer pra vocês que caiu um ônibus de uma vez aí, ficou um bom tempo parado por causa do que ele ia ficar a céu aberto aí, e pedindo pra que eles possam resolver essa situação pra gente aí, né? E a rua também com esse problema, né, podendo causar aí qualquer tipo de acidente? Também, e quando chove, piora a situação, porque você pode observar aqui a maladeira, e ela escoa toda pra frente nossas casas aqui. Então nós pedimos pra que eles possam solucionar esse problema pra nós, por favor. Tá certo, muito obrigado. Você também aqui é moradora, né, veio falar sobre o problema da rua aqui, da rua 79. Isso, a gente mora aqui, né, aqui é a garagem da nossa casa, e prejudica muito quando o carro vem pra entrar, porque tá um buraco. Quando asfaltaram, asfaltaram só a rua de cima, e um pedaço da rua aqui de baixo, mas esse pedaço aqui não foi asfaltado. Então, assim, disseram que tinha asfaltado o bairro todinho, a propaganda passou na televisão, mas a rua 79 não foi asfaltada. Isso tá prejudicando muito aqui, passar ônibus de manhã, passar rota, e quando passa aqui é um perigo. As pessoas não conseguem andar nas calçadas, porque não tem calçada, tá cheio de mato, né, e isso aí tá trazendo insegurança pra gente também, porque não tem luz à noite, e esse problema da rua. Não tem luz à noite? Não tem luz, aqui tá tudo sem energia, os postos ficam tudo escuro, a casa da vizinha já foi assaltada na frente, a minha casa já foi assaltada duas vezes também. Falta segurança? Por causa da segurança. Entendi. A Silvinha veio falar aqui também, a senhora mora nessa rua há quanto tempo já? Acho que quase 20 anos. 20 anos, e aí o problema da rua tá causando dor de cabeça? Dor de cabeça, todo tempo esses buracos, a gente não ia passar, minha irmã é uma cadeirante, vem para descer pra igreja, é um sacrifício, tudo isso. Ali aquele boeiro também não tem o, tem só a tampa, mas não tem aquela outra coisa, né, que desce tudo, né, o pessoal joga o lixo, tudo isso. Falta também uma questão de conscientização das pessoas para não jogarem lixo. Mas isso daí não tem não. Se não tem, jogo mesmo. Tá aqui no jogo, Lúcio, jogo e monte, jogo de saco de lixo no boeiro. Aí eu fico, até pago as pessoas para tirarem de dentro do boeiro os lixos. Pois é, a gente tá vendo aí que esses problemas estão causando dor de cabeça para os moradores aqui do Amazonino Mendes. Eles pedem, então, aí, ó, a infraestrutura da rua 79 com a rua 2B. A reconstrução desses bueiros a céu aberto para que eles possam ter uma tampa para não causar acidente, como a gente tá vendo aí no vídeo, na tela. Um ônibus já chegou a cair aí. As crianças podem cair a qualquer momento. As pessoas também pedem aí para que a iluminação pública aqui na rua 79 do Amazonino Mendes, ela possa voltar. Porque aqui tem o poste e tem a lâmpada, mas não tem a iluminação à noite, segundo os moradores. Fica aqui, então, a reivindicação dessas pessoas. E que os problemas possam ser solucionados pelas autoridades competentes. Bruno Fonseca, para o programa Agora. Obrigada, Bruno. Direto do Amazonino Mendes, trazendo aí esses problemas na comunidade de lá. Agora, a Semif informou que está fazendo serviço de pavimentação na Grande Circular 2 e que deve chegar aí no Amazonino Mendes para fazer esse serviço aí, né, de vedação dos bueiros e também aí essa questão da estrutura das ruas, né. Então, você morador aí do Amazonino Mendes, fiquem de olho se realmente isso vai acontecer. Lembrando que a Semif disse também que vai ser feito também o serviço de drenagem aí nessas ruas. no qual os moradores reclamaram desses problemas. São 12 horas e 40 minutinhos. A gente está chegando aí no fim do programa. Eu vou me despedir de você que está aí do outro lado. Lembrando, a gente continua pela internet. É só você ir lá na página do Amazonas em Tempo, clicar e assistir essa transmissão ao vivo. E lembrando, para encerrar hoje, a gente vai trazer aí então um terceiro momento, a atração do Agora é Festa, Lucas Santos, que também andou agitando ali na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. E lembrando, os detalhes, né, o VT completo de tudo que rolou por lá, você vai conferir hoje no Jornal em Tempo, às 6h15. Amanhã a gente volta a se encontrar e trazendo também os detalhes aí dessa festa que foi lá no Jorge Teixeira, no nome de São do Agora é Festa. Tchau, gente. Até amanhã. Ela gosta muito de viagem, vó de catequim da empresa Faz sempre quando eu chamo uma amiga Escuta que o namorador não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se vê que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil que vê que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha Porque toda loira tem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Eu quero ouvir a mãozinha pro alto Todo mundo cantando Quem é amigo, parceiro aí, ó Vai!